nintendo ban e no vídeo de hoje vi anunciar que consegui mais um console novinho tá um modelo xiaomi 706 esse modelo cinza né nunca ligado é possível de desbloqueio então eu tenho algumas lojas aqui que quando conseguem esse console que é muito raro eles me ligam lógico que eu pago bem mais caro que fosse um console não desbloqueável né e eu fico com todos que eles conseguem infelizmente é um ou outro e demora um pouquinho então aqui ó console novinho aqui no plástico tá completinho com todos os acessórios nunca foi ligado quando se liga ele pede para conectar os joycons então estou vendendo ele pelo mesmo valor de sempre tá mesmo às vezes quando eu pego um pouquinho mais caro eu mantenho o valor diminuindo meu lucro é então estou vendendo ele por 2300 tá esse valor você pode ser por transferência bancária pode fazer em uma vez pelo cartão de crédito pelo mercado pago tá ou então até parcelar com juros do cartão pelo mercado pago em até 12 vezes se você quiser já acho que eu vim de uma vez que foi para o Canadá que a pessoa comprou sem desbloquear ficou com medo de dar um prêmio na alfândega depois ele me pagou né eu desbloquei e a gente fez junto mas todos os outros que eu vendi já passaram de 40 eu já tô vendendo um pacotinho né que eu faço já desbloqueado com o melhor desbloqueio que tiver disponível no dia né é desbloqueio free é com cartão de 64 gigas contando esses 64 gigas né mais a memória interna vai dar lá uns 80 81 gigas aonde eu mando minha lista de jogos pessoais a pessoa escolhe um por um e eu já deixo tudo instaladinho ou seja se você quiser ele já desbloqueado com 80 81 gigas de jogos a sua escolha instalados chegando na sua casa você simplesmente vai tirar da caixa e vai começar a jogar ele fica por 2400 então é um pacote aí promocional quem sabe o valor que eu vendo os cartões só um cartão de 64 gigas eu vendo por mais de 100 reais né então você tá comprando por 100 reais a mais 2400 e ele já prontinho para uso te dou todo o suporte né ensino como é que mexe tudo que pode não pode fazer você conta com todo o meu passo a passo né com todo o meu apoio para você ter um desbloqueio tranquilo e não se bater então uma única unidade tá modelo aqui 1007 desbloqueável ou posso mandar já desbloqueado né por 100 reais a mais prontinho aqui esperando você agradeço todo mundo aí que comprou um console comigo nunca tive um problema já passaram de 40 como eu falei né e agradeço mais toda a confiança que o pessoal tem no canal então quem tiver interesse o meu contato tá no ele tá na descrição do vídeo né tem o meu e-mail é já tá vendo aí o valor né só você entrar em contato comigo para você tirar suas dúvidas né e de repente você ser o felizardo né o próximo aí que vai ter um console novinho com padrão de qualidade nintendo bar isso aí um abração a todos e até o próximo vídeo